Gente, gostou dessa mala aqui, ó. Eu acho que eu não passei por aqui não, porque... Eu acho que não. Porque eu tava ali atrás. E agora que eu tô vendo essa malinha aqui, ó. Olha só que malinha mais top. Dia das malas, né? Olha aí, ó. Ela tá um pouquinho suja, lógico que ela tá suja, mas eu explico porque que ela tá suja. Quando a pessoa viaja nesses locais aí no aeroporto, o cara neguinho joga a mala assim, ela não tá nem aí. Vocês já viram aí alguns vídeos assim a respeito? Mas olha só a situação da mala. Deixa eu abrir pra cá. Olha isso. Olha essa mala. Sabe o que eu tô pensando agora, gente? Quando a gente viaja, eu saio e compro mala. Acho que eu não vou comprar mala não, sabia? Eu vou pegar essas malas aqui e levar. Porque a mala tá novinha, ó. Tá boazinha. Fechar aqui. Ó, tchim. Ó. Tá rodando perfeito. Ó. Ainda tem um lixinho aqui amarrado. Deixa eu botar aqui assim, ó. Olha aí. Só que onde que eu vou enfiar essa mala lá em casa, gente? Cê tá entendendo? Olha aí, ó. Tudo fechando legal. Ó. É que eu tô só com a mão. Mas aí eu vou enfiar essa mala onde lá em casa? Cê tá entendendo? Então eu deixo aqui. Quase que eu ia levando essa mala. Mas não dá. Não vou levar só pra encher lá dentro de casa de mala. Não vale a pena, entendeu? Esse sujeirinho aí, cê é de menos. A mala tá incrível. Olha aí. Ó. Olha só. Imagina eu viajando. Ó. Tá ótimo. Mas deixa pra alguém que estiver viajando. Olha esses dias. Eu tô viajando. E nem tem planos por agora. Falou, galera. Um abraço do canal Família Guedes pra vocês que tá chegando agora. Seja bem-vindo. Pra você que não é inscrito, inscreva-se. Antes de mais nada, deixa o seu joinha, gente. Toda vez que vocês deixam o seu joinha aí. Inscreve o nosso canal. O YouTube entende. Ah, a galera tá gostando. Aí ele compartilha com outras pessoas. Valeu? Vamos começar esse vídeo com chave de ouro. Vamos mais para os outros vídeos. Fala, galera. Gente, eu não sei se vai dar pra vocês também ouvindo igual antes. Porque tá ventando muito. Olha só, gente, que tá jogado aqui. Esse ferruzinho aqui, sabe o que aconteceu? Porque tá chovendo tem dois dias. Então, essa cama tava no lixo, né? Até colocar aqui pra fora. Fica ali dentro dos coisas do prédio. E olha aí, gente. Como está essa cama. Olha, o resto dela tá aqui. O que nós temos mais pra cá? Ah, esse daqui é pra limpar roupa. Você bota o pé aqui, ó. Aperta. Aí. Pra botar pra limpar a casa. Eita, tá um ventinho bem ruim. Mas tá aí, gente, ó. Jogadinho aqui no lixo rico. Pela, galera. Gente, olha que bonitinho. Esse aspiradorzinho de pó. Segura aqui, ó. Ó. Só tinha ali. Segura aqui, ó. Tá arranhado assim que eu acho que foi a pessoa que... Na hora de buscar. Mas olha que bonitinho. Ó. Fica bem. Bem confortável. Aqui é onde falta a bateria. Aqui é a bateria. Olha aí, ó. Olha só, galera. E as pessoas jogam fora. O áudio deve estar ruim, né, gente? Por causa desse vento. Olha como é que tá o vento. Gente, dá uma olhada. Isso aqui é uma carcaça de uma cama. Tá vendo aqui, ó. Ó. Agora olha a situação dessa cama. Nova. Nova, nova, nova. Olha aí. Deixa o corpo de bombeiro ali. Que susto. Tá ventando muito. Mas olha só que cama, ó. O cara deve estar jogando o resto dela fora. Aqui um guarda-chuva, gente. Olha. Olha um guarda-chuva. Jogado também aqui no lixo. Eita, se a rola quebrou alguma coisa aqui, ó. Que perigo. Mas com certeza o dono vai vir pegar e vai recolher. Olha, galera. E aqui, gente, ó. Outra cama jogada no lixo. Vocês repararam que sempre tem esse negócio hidrante ali, ó. Negócio do corpo de bombeiro. Sempre quando eu filmo tem esse negocinho. Que é do corpo de bombeiro. Tá aqui, ó. Com a caminha jogada fora. Pega o colchão aí e depois pega a cama e o bota. E ali eu tô comigo. Gente, eu não sei se vai dar pra vocês me ouvirem legal. Porque tá um vento danado. Mas aqui, ó. O que que é isso? Ah, um sofá. É uma cama ou um sofá? Tá muito confuso. Eu acho que é um sofá. Tá muito legal não, né, gente? Tá, deixa pra lá. Fala, galera. Gente, olha que bacaninha aqui, ó. Essa estantezinha. Gente do céu, mas tá ventando muito. Olha que legal aqui, ó. Bem Nova York, né? Bem cidade grande, né? Toda cidade grande tem essa galerinha adulto que usa patinete, skate, solta pipa. Onde que eu morava, tipo assim, algumas coisas eram só pra criança. Desde que você tenha uma criança dentro de você, não importa a sua idade. Não é não, galera? Ó, eu ia ali, mas vou aqui primeiro, ó. Eu vou aqui nessa cadeirinha primeiro. Olha só essa cadeirinha com um cachorrinho bonitinho. Tem essa cadeirinha aqui. Cadeira tipo aquelas cadeiras de escola, né, gente? Era só dar um trato. Imagina só pra você ir, ó. Pega, dá uma lixadinha, pinta os pezinhos, ficaria novinha. Eu vou liberar aí o vídeo da... Da máquina de costura que eu fiz. Então, vamos voltar pra ali. Desculpa o vento aí, gente. Tá muito vento. Meu Deus. Vamos ver o que que nós temos aqui. Um armário. Tá ventando muito, ó. Aí, ele meio que... Esse tá muito feio. Gente do céu, tá feio demais. Mas aqui nós temos uma... Uma malinha. Uma malita. Aí, uma mala aí, ó. Cheia de água. Como eu já falei no monte de vídeo aí. Tá chovendo muito. Vamos passar perto dessa menina aqui, ó. Uma menina de 30 anos. Olha que legal, andando no skate. Legal, né? Gente, dá uma olhada ali, ó. Tá vendo lá em cima do carro? Ali o cara. O que que aconteceu? O cara achou, gostou. Pegou, botou lá em cima e vai levar. Entendeu? Por isso que eles deixam aqui, ó. A galera... Deixa aqui assim jogado. Olha aí, ó. Com o maior cuidado. Bota todos os negocinhos. Esse aqui é um estante prontinho, ó. Pra pessoa pegar. Um pouco mais na frente a gente tem um colchãozinho fininho. Cadeiras. Olha, gente. Olha que... Olha essas cadeiras. Olha só essas cadeiras, gente. Que cadeira maneira. Um bercinho. Tá parecendo bastante berço. Também. Mas dá uma curtida nessas cadeiras, gente. Olha só. E a nossa amiguinha aí, de novo, ó. Virou a três da... Do canal Família Guedes. Olha só que legal essas cadeirinhas, gente. Boazinha. Pintou de preto. Jogado. Aqui no lixo rio. Olha, galera. O que é que nós temos aí? Parece que é uma estante. Não. Não é estante, não. É um papelão. Ixi, tá agarrado no carro do cara aqui, ó. Isso pode estragar o carro do camarada. O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Tem alguma coisa... Gente, sabe o que tá acontecendo? Deixa eu puxar pra cá. Vou botar aqui assim, ó. O que acontece é que tá ventando muito, ó. Então os bichos, os negócios, vai e bate nos carros. Aí pode estragar, né? Não é legal. Não é legal.